Samuel Weor descreve que a meditação possui 10 regras fundamentais para que se possa conseguir a libertação da consciência das amarras da mente. Alguma delas são observar o nosso estado de ânimo logo no início da meditação, ou seja, perceber nossas emoções. E aí é importante não confundir emoção com pensamento. Ele fala também que devemos observar a nossa mente, observar cada pensamento, sentimento, se há alguma coisa nos preocupando. Outra regra é vigiar a mente a todo instante, seja quando estamos parados, mas também durante todas as atividades do dia e nunca esquecermos disso. Outra importante regra é uma grande chave, que é combinar sabiamente a meditação com o sono, para assim se ter melhores resultados e não causar danos na mente. Porém, trata-se aqui de um sono controlado, onde a mente fica passiva, mas a consciência está ativa.